Opa! Alô, moçada! Olha nós aqui de novo aí, ó! Já tá bombando e vai continuar Ó, casaca quente que chegou para ficar Já tá bombando, que emoção Ó, casaca quente é pra tocar no paradão Forró! Casaca quente e vambora balança! Alô, meu patrão, Gacinho e vambos! Bora, chefe, vai! Forró! Casaca quente é pra tocar no paredão O povo se levanta, tira a poeira do chão Forró! Casaca quente é pra tocar no paredão O povo se levanta, tira a poeira do chão Bora, lequinho no teclado, bota o povo pra dançar Arodo e Ronaldo cantam até o sol raiar Tem a luz Soares que não dá mole não Formou casaca quente é pra tocar no paredão Lequinho no teclado, bota o povo pra dançar Arodo e Ronaldo cantam até o sol raiar Tem a luz Soares que não dá mole não Formou casaca quente é pra tocar no paredão Já tá bombando e vai continuar Forró! Casaca quente que chegou para ficar Já tá bombando, que emoção Forró! Casaca quente é pra tocar no paredão Já tá bombando e vai continuar Forró! Casaca quente que chegou para ficar Já tá bombando, que emoção Forró! Casaca quente é pra tocar no paredão E a galera tá balançando, patrão Alô, moçada da Rádio Cultura de Tia Toca aí Oh, casaca quente é pra tocar no paredão O povo se levanta, tira a poeira do chão Oh, casaca quente é pra tocar no paredão O povo se levanta, tira a poeira do chão Bora, lequinho no teclado, bota o povo pra dançar Aroldo e Ronaldo cantam até o sol raiar Tem a Lu Soares que não dá mole não Formou casaca quente é pra tocar no paredão Lequinho no teclado, bota o povo pra dançar Aroldo e Ronaldo cantam até o sol raiar Tem a Lu Soares que não dá mole não Formou casaca quente é pra tocar no paredão Já tá bombando e vai continuar Oh, casaca quente que chegou para ficar Já tá bombando, que emoção Forro casaca quente é pra tocar no paredão Já tá bombando e vai continuar Forro casaca quente que chegou para ficar Já tá bombando, que emoção Forro casaca quente é pra tocar no paredão Alô meu parceiro, vi de Gerorio Lá em Olímpia, São Paulo Curte essa que é sucesso meu parceiro Forro casaca quente Menina linda, você tem moral no meu coração Porque você só quer o meu amor E não liga pra minha condição Menina linda, eu não te dei castelo e nem carrão Eu não te dei vida de princesa E minha beleza não é de um galão Tu tá na cara que você gosta do meu Fucu, 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 recu, recu Tu tá na cara que você gosta do meu Fucu, fucu, recu, recu Tá na cara que você gosta do meu Fucu, fucu, recu, recu Menina linda, você tem moral no meu coração Porque você só quer o meu amor E não liga pra minha condição Menina linda, eu não te dei castelo e nem carrão Eu não te dei vida de princesa Minha beleza não é de um galão Tu tá na cara que você gosta do meu Vucu, buc, recu, recu Tá na cara que você gosta do meu Vucu, Vucu, Recu, Recu Tá na cara que você gosta do meu Vucu, Vucu, Recu, Recu Essa noite eu quero te amar Essa noite eu quero você Preciso dizer que te amo Mas com palavras eu não sei te dizer Quando me pega nos braços Me leva pra cama e chama de amor Quando me pega me ama E a gente começa a brincar de amor Brinca comigo amor Olha eu não te quero mais meu bem Brinca comigo amor Eu juro que eu não quero mais Brinca comigo amor Olha eu não te quero mais meu bem Brinca comigo amor Eu juro que eu não quero mais Alô meu parceiro, um dia um mercearia, um sacolão do povo Bora meu parceiro Alex de Vitória da Conquista O cara das venacias, hein Ó meu amor, não faz assim, vê se tem pena de mim Preciso tanto de você, e você precisa de mim Olha eu não te quero mais, eu não preciso de você No tempo que sofri sozinho, agora eu quero te dizer Que você tem cara de pau, e ainda quer voltar pra mim Por isso não te quero mais, vai ser melhor viver assim Brinca comigo amor, olha eu não te quero mais, meu bem Brinca comigo amor, eu juro que eu não quero mais Brinca comigo amor, olha eu não te quero mais, meu bem Brinca comigo amor, eu juro que eu não quero mais É lapada, meu irmão, lapada Chegando o paredão, meu som é pancada É lapada, meu irmão, quero ver Chegou no paredão, meu som vai tremer www.forrópesado.com Alô, meu parceiro, lindão, Markel, hein? Forró, casaca quente Toca essa aí, macho ré Eu fiz meu som pra balançar Pra ver salão tremer e o povo dançar O grave tá batendo, sanfoneiro tocando Só vê salão tremendo, é o povo dançando Só vê salão tremendo, é o povo dançando Só vê salão tremendo, parado, não fica um É lapada, meu irmão, lapada Chegando o paredão, meu som é pancada É lapada, meu irmão, quero ver Chegou no paredão, meu som vai tremer É lapada, meu irmão, lapada Chegando o paredão, meu som é pancada É lapada, meu irmão, quero ver Chegou no paredão, meu som vai tremer Alô, meu parceiro, Edi Carvalho Sucesso pra você, meu irmão Eu fiz meu som pra balançar Pra ver salão tremer e o povo dançar O grave tá batendo, sanfoneiro tocando Só vê salão tremendo, é o povo dançando Eu fiz meu som pra balançar Pra ver salão tremer e o povo dançar O grave tá batendo, sanfoneiro tocando Só vê salão tremendo, é o povo dançando Só vê salão tremendo, parado, fica um Tum, 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 É lapada, meu irmão, quero ver Chegou no paredão, meu som vai tremer É lapada, meu irmão, é lapada Chegando no paredão, meu som é pancada É lapada, meu irmão, quero ver Chegou no paredão, meu som vai tremer Forró, casaca quente Amor, não sei por que brigamos Sinto sua falta, não sei viver longe de você Beijinho, não pode ser só ilusão Pois a sua falta, não dói meu coração Me lembro quantas vezes eu chorei Quando por você eu esperei E você nem me garava Com tal noite de sono eu perdi Mas agora eu parei por aqui Fiz tudo e você nada Estou em outra, tô cansada Meu amor, seu amor não está com nada Já me cansei de ser enganada Meizinho, eu não acredito em conto de fada Estou em outra, tô cansada Meu amor, seu amor não está com nada Já me cansei de ser enganada Meizinho, eu não acredito em conto de fada Amor, não sei por que brigamos Sinto sua falta, não sei viver longe de você Benzinho, não pode ser só ilusão Pois a sua falta, não dói meu coração Me lembro quantas vezes eu chorei Quando por você eu esperei E você nem ligava Com tal noite de sono eu perdi Mas agora eu parei por aqui Fiz tudo e você nada Estou em outra, estou cansada Meu amor, seu amor não está com nada Já me cansei de ser enganada Benzinho, eu não acredito em conto de fada Estou em outra, estou cansada Meu amor, seu amor não está com nada Já me cansei de ser enganada Benzinho, eu não acredito em conto de fada Alô meu parceiro Leno Essa é sua meu batrão Forró, casaca quente Oi Comprei um fusquinha velho, travejei pra namorar Coloquei banco de couro que dá gosto de sentar Coloquei um DVD, muito sonho Tô na fita verdadeira, era pouca pra pegar brenda bonita Fusquinha meia dois, desces fora de linha Enquanto eu conquisto uma prendinha Fusquinha meia dois Cheia de manhãs e truque, achina que bacana E já começa o Fuki Fuki Fusquinha 62 Desse fora de linha, enquanto eu conquisto uma prendinha Fusquinha 62, cheia de manhãs e truques, achina que bacana E já começa o Fuki Fuki, Fuki Fuki Fusquinha 62 Bateria carregada, nada fica pra depois Fuki Fuki Fusquinha 62 Fuki 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 Fusquinha 62 Fuki 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 Fusquinha 62 Bateria carregada, nada fica pra depois Oi! Fusquinha 62, desse fora de linha Enquanto eu conquisto uma prendinha Fusquinha 62, cheia de manhãs e truques, achina que bacana E já começa o Fuki Fuki Fusquinha 62 Desse fora de linha, enquanto eu conquisto uma prendinha Fusquinha 62, cheia de manhãs e truques, achina que bacana E já começa o Fuki 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 Fusquinha 62 Fuki 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 Fusquinha 62 Fuki Fuki Fusquinha 62 Bateria carregada, nada fica pra depois Fuki 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 Fusquinha 62 Fuki Fuki Fusquinha 62 Fuki 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 Fusquinha 62 Bateria carregada, nada fica pra depois Forró, casaca quente 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 Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber Hoje é sexta-feira Eu não quero nem saber Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Pode tocar o paredão Que hoje eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Hoje é sexta-feira Eu não quero nem saber Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Regulei o paredão Já testei o meu gravão Tá tudo preparado Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira É dia de zoeira E de toma gelada Já fechei com as menina No posto de gasolina Tá tudo combinado Eu vou abrir o porta-mala E vou tocar casaca quente Aqui ninguém fica parado Eu vou abrir o porta-mala E vou tocar casaca quente Aqui ninguém fica parado Pode tocar o paredão Que hoje eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Hoje é sexta-feira Eu não quero nem saber Eu vou beber Eu vou beber Pode tocar o paredão Que hoje eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Hoje é sexta-feira Eu não quero nem saber Eu vou beber Eu vou beber Vai, vai Deixa de onda Você vai ficar comigo Safadinha malandrinha Você não me escapa não Que desse jeito Pagando de gatinha Safadinha malandrinha Você vai ficar na mão Puxa lequinho Chega na balada de sainha bem curtinha Short-piste no umbigo, um tremendo avião Vai no banheiro retocar a maquiagem Carro na sua garagem, hoje ninguém guarda não Tá todo mundo de olho nessa gatinha Ela tá bebendo uísque, tão pagando de montão Mas no final ela enrola todo mundo É sempre a mesma história acabar na minha mão Deixa de onda, você vai ficar comigo Safadinha, malandrinha, você não me escapa não Que desse jeito, pagando de gatinha Safadinha, malandrinha, você vai ficar na mão Deixa de onda, você vai ficar comigo Safadinha, malandrinha, você não me escapa não Que desse jeito, pagando de gatinha Safadinha, malandrinha, você vai ficar na mão Chega na balada de sainha bem curtinha, short piscina, um bigo, um tremendo avião Vai no banheiro retorgar a maquiagem, carro na sua garagem, hoje ninguém guarda não Tá todo mundo de olho nessa gatinha, ela tá bebendo uísque, tão pagando de montão Mas no final ela enrola todo mundo, é sempre a mesma história acabar na minha mão Deixa de onda, você vai ficar comigo, safadinha, malandrinha, você não me escapa não Que desse jeito, pagando de gatinha, safadinha, malandrinha, você vai ficar na mão Deixa de onda, você vai ficar comigo, safadinha, malandrinha, você não me escapa não Que desse jeito, pagando de gatinha, safadinha, malandrinha, você vai ficar na mão Deixa de onda, você vai ficar comigo, safadinha, malandrinha, você não me escapa não Que desse jeito, pagando de gatinha, safadinha, malandrinha, você vai ficar na mão Que desse jeito, pagando de gatinha, você vai ficar na mão Que de gatinha, você vai ficar na mão Uuuu, 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 uuuu Quero vir, quedar de mim, quedar de mim Sempre quando eu vou me deitar Eu me lembro muito de você E passo flashback na cabeça Momento difícil de esquecer Será que um dia você vai voltar Me ver só um minuto perto de você Aí você vai ver o quanto que eu te quero É que eu sou louco por você Eu sei que eu não sou o cara perfeito Ninguém é perfeito no amor A vida ensina e eu sou um aprendiz Quero aprender só com você Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vim Pedaz de mim, pedaz de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vim Pedaz de mim, pedaz de mim É amor demais, hein? Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vim Pedaz de mim, pedaz de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vim Pedaz de mim, pedaz de mim Sempre quando eu for me deitar Eu me lembro muito de você Te passo flashback na cabeça Momento difícil de esquecer Será que um dia você vai voltar Me ver só um minuto perto de você Aí você vai ver o quanto que eu te quero É que eu sou louco por você Eu sei que eu não sou o cara perfeito Ninguém é perfeito no amor A vida ensina e eu sou um aprendiz Quero aprender só com você Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vim Pedaz de mim, pedaz de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vim Pedaz de mim, pedaz de mim Oi Forró, casaca quente Eu tô cantando com alegria Venha no sando com o som da pisadinha Eu tô cantando com alegria Venha no sando com o som da pisadinha Pega no passo, no compasso da gatinha Desse balanço com a mão na cinturinha Pega no passo, no compasso da gatinha Desse balanço com a mão na cinturinha Pode rebolar, pode balançar comigo Ela é sua pisadinha que o gatinho vai dançar comigo Pode rebolar, pode balançar comigo Ela é sua pisadinha que o gatinho vai dançar comigo Eu tô cantando com alegria Venha no sando com o som da pisadinha Eu tô cantando com alegria Venha no sando com o som da pisadinha Pega no passo, no compasso da gatinha Desse balanço com a mão na cinturinha Pega no passo, no compasso da gatinha Desse balanço com a mão na cinturinha Pode rebolar, pode balançar comigo É sua pisadinha que o gatinho vai dançar comigo Pode rebolar, pode balançar comigo É sua pisadinha que o gatinho vai dançar comigo E é mais uma pra você se apaixonar Não dá pra falar de amor me faz lembrar você Tu és mesmo tudo, tudo que sonhei pra mim Em cada dia, cada amanhecer Vou sentindo o mesmo sonho estando com você E hoje estou independente desse amor Com o coração vacinado contra a dor Eu demorei tanto, tanto, tantos anos Até encontrar você, amor Duas bocas e quanto sonho lindo É um longo prazo pra gente se amar Aô, paixão! Não dá pra falar de amor me faz lembrar você Tu és mesmo tudo, tudo que sonhei pra mim E cada dia, cada amanhecer Vou sentindo o mesmo sonho estando com você E hoje estou independente desse amor Com o coração vacinado contra a dor Eu demorei tanto, tanto, tantos anos Até encontrar você, amor Duas bocas e quanto sonho é um longo prazo pra gente se amar Eu demorei tanto, tanto, tantos anos Até encontrar você, amor Até encontrar você, amor Tuas bocas e quanto sonho lindo É um longo prazo pra gente se amar Eu demorei tanto, tanto, tantos anos Eu te ligava, te queria, você nem aí Nem aí pra mim Eu te ligava, te queria, você nem aí Nem aí pra mim Mas o jogo virou, eu te quero Agora você corre atrás Vem com esse papo desgastado Cai fora, não dá mais Agora quer, quer o meu amor Mas eu não dou, eu não dou Você não dá valor E agora quer, quer o meu amor Mas eu não dou, eu não dou Você não dá valor Agora vem, vem, vem correndo atrás A fila tá grande e você ficou pra trás Agora vem, vem, vem correndo atrás O jogo virou e você ficou pra trás Agora vem, vem, vem correndo atrás De mim O jogo virou e você ficou pra trás Eu te ligava, te queria, você nem aí Nem aí pra mim Eu te ligava, eu te queria, você nem aí Nem aí pra mim Mas o jogo virou, eu te quero Agora você corre atrás Vem com esse papo desgastado Cai fora, não dá mais Agora quer, quer o meu amor Mas eu não dou, eu não dou Mas eu não dou, eu não dou Você não dá valor E agora quer, quer o meu amor Mas eu não dou, eu não dou Você não dá valor Agora vem, vem, vem correndo atrás A fila tá grande e você ficou pra trás Agora vem, vem, vem correndo atrás O jogo virou e você ficou pra trás Agora vem, vem, vem correndo atrás De mim O jogo virou e você ficou pra trás Porró, casaca quente Falando de amor Puxa, lequinho Aquecendo o papo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Meus amigos do trio Teclas do Forró Chega mais com a galera Robert Vem entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Bora balançar Sucesso apaixonado aí ó Porro Cansaca Sim Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto também Você sempre me enganha na manha Que mistério cê tem Eu arrumei a mala pra mais de uma semana Só falta você me chamar Aí eu fugi com você Mudei meu status Eu já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil É que eu te amo e eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês É que eu te amo e eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Alô meu parceiro DJ Ricardo e Turmalina Só toca o casaco padrão Sim Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto também Você sempre me enganha na manha Que mistério cê tem Eu arrumei a mala pra mais de uma semana Só falta você me chamar Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Eu já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil É que eu te amo e eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês É que eu te amo e eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama perdoa Puxa Lequinho Mais uma apaixonada aí garoto Porró Casaca quente Simbora Já começo te dizendo Eu sei que eu fiz tudo errado Mas aprendi com os erros Vamos esquecer o passado Eu sei que confiou em mim E só te dei decepção Não desligue por favor me escute Estou aqui pra te pedir perdão Mesmo sabendo que está com o outro Fico daqui com essa agonia Perco o sono e viro na cama Ai meu Deus como eu queria Que você acreditasse em mim E hoje sou outra pessoa A atitude vem ficar comigo Que eu te aceito numa boa Pois quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Quem ama perdoa Já começo te dizendo Eu sei que eu fiz tudo errado Mas aprendi com os erros Vamos esquecer o passado Eu sei que confiou em mim E só te dei decepção Não desligue por favor me escute Estou aqui pra te pedir perdão Mesmo sabendo que está com o outro Fico daqui com essa agonia Perco o sono e viro na cama Ai meu Deus como eu queria Que você acreditasse em mim E hoje sou outra pessoa E hoje sou outra pessoa A atitude vem ficar comigo Que eu te aceito numa boa Pois quem ama perdoa Pois quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama perdoa Depois que você chegou Tudo em mim mudou E vai ser sempre assim Falo mais alto o amor Aquele jeito safado Que achavam em mim Ficou só pra você Ou mesmo vejo em ti Já deu pra perceber A nossa vida é uma história De amor tão bonito Se fosse pra escrever Davam cinquenta livros Mas o resumo de tudo O tempo vai dizer Até o brilho do sol Me faz lembrar de você Mas o resumo de tudo Mas o resumo de tudo O tempo vai dizer Até o brilho do sol Me faz lembrar de você Aquele jeito safado Que achavam em mim Ficou só pra você Ou mesmo vejo em mim Ou mesmo vejo em ti Até o brilho do sol Me faz lembrar de você Música Música Música